Olá pessoal, eu sou a cantora Raquel Melo e estou aqui hoje para dar uma super dica para você que gosta de música, quer aprender a tocar algum instrumento ou já toca e quer aperfeiçoar, também na área vocal. Gente, a escola Point Music já abriu as matrículas, isso mesmo, e principalmente para você que é da região do recreio dos Bandeirantes. Mas escola top, professores tops, e você será muito bem recebido, muito bem atendido. Mas para isso você tem que correr e já reservar a sua matrícula. Outra, você só vai começar a pagar em 2022. Então fica aqui essa dica maravilhosa para você, reserva a sua matrícula e vem com a gente para a escola Point Music. Yes!